Gente, eu gosto muito das músicas do Leonardo Gonçalves Uma das músicas que eu mais gosto dele é Acredito Como eu disse, o vídeo ficou muito grande Então eu vou mostrar só uma parte delas E aí E aí A próxima música, gente, muito legal É essa, que é uma música muito linda Que serve pra mim e pra todas as pessoas Que realmente acreditam em Jesus E aí E aí E aí E aí Nós não temos que adorar a Deus pelo que Ele tem pra nos dar Mas Ele é Deus Independente da situação Você tem que adorar Ele pelo que Ele é Entendeu? E aí E aí E aí Aqui nesse lugar Meu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a tua glória em mim Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te beija E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Essa é uma música da Beca Costa É uma cantora também Ah, como eu queria fazer as coisas certas sem correr riscos Ah, como eu queria amar e não me quer se não fosse correspondido Mas se fosse assim não haveria favor, não haveria sobre mim a gelo Senhor Grato sou, grato sou pelo teu amor Ah, como eu queria andar em um corpo que eu só fosse incorruptível Ah, como eu queria colher apenas frutos bons, mas eu não consigo Talvez se fosse assim não daria valor, não buscaria em Deus melhorar o que sou Ele é tudo o que eu preciso Uma cerveja sou uma criança Buscando uma maior confiança Sou aprendiz do agir de Deus em mim Ele me fez ser dependente de um pai que nunca esteve ausente Sou aprendiz do agir de Deus em mim Gente, pra finalizar, pro vídeo não ficar tão comprido Eu escolhi essa música pra finalizar Tinha várias outras músicas na playlist Mas depois eu mostro Tinha várias músicas na playlist Tinha várias músicas na playlist Não deixa de se inscrever no canal, gente Já tá aqui no final do vídeo Se inscreve aí embaixo rapidinho Então até o próximo vídeo, gente Fiquem com Deus Deus abençoe vocês E tchau Tchau